Esse objetivo que eu coloquei na minha cabeça quando eu tinha 11 anos de idade, lá no ano 2000, assistindo, acho que você lembra da medalha de bronze do revezamento, né? Eu tava lá. Gustavo, Xuxa, o Carlos Jaime, o Edivaldo, então aquele dia eu tava assistindo a competição e eu coloquei na cabeça que eu queria nadar, eu queria nadar e eu queria ser medalhista olímpico também, eu queria fazer igual e foi ali que começou na real, né? No último quarto da prova eu já entendi que eu não ia conseguir pegar quem tava na minha direita, que muito provavelmente tava na frente da prova, então eu comecei a fugir do cara que tava da minha esquerda. Eu falei assim, esse cara eu não pego, mas esse aqui também não me pega, sabe? Bruno, mas que gosto tem isso? Você perseguiu essa medalha, você lutou por ela, você abriu mão de muitas coisas na sua vida pra que ela tivesse pendurada aqui, eu acho, com você. E eu queria que você falasse pra gente que sentimento é esse? Valeu a pena? Hoje é de gratidão, né? Hoje é sentimento de gratidão, é sentimento de orgulho, principalmente pelas escolhas que eu fiz, tem sido as escolhas certas. Eu, claramente, tive minha vida transformada pelo esporte, tudo, todas as alegrias, todas as melhores lembranças da minha vida, esposa maravilhosa que eu tenho, tudo através da natação. de hoje eu sentimento foi muito gratidão. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, agora pode falar sobre a medalha de toninho. Agora sobre a medalha de toninho. Coisa louca, né? Não é? Caramba. Não é bom? Beijo, Xuxa. Tem que fazer também. Não é bom? Certamente ele sofreu antes de você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.